Colocado aí durante o nosso debate, várias vezes aqui a nossa lista de chamada. Então, vocês, por favor, estejam acessando esse formulário e lançando ali a sua presença, porque o curso exige um número mínimo de mais de 50% de assiduidade para que seja tida a emissão de certificado. E, ao final, nós faremos uma avaliação. Não significa necessariamente que eu darei uma prova. Significa que eu passarei para vocês uma avaliação que pode ser, muitas vezes, o que vocês estão conseguindo absorver a respeito do curso ou análise a respeito de algum tema do que a gente vem debatendo aqui. Então, o nosso curso aqui vai ter uma carga horária de 30 horas, ou 32 horas, depois eu olho bonitinho lá, que vai envolver aqui esses oito encontros, que são 16 horas em sala de aula desses debates e atividades que serão passadas para vocês fazerem no tempo livre de vocês para constar na carga horária da emissão de certificado. Alguém tem alguma dúvida a esse propósito aí que eu gostaria de ser feito? Não, professor. Perfeito. Bom dia, professor. Vai ser disponibilizado algum material textual? Os textos serão colocados na nossa sala virtual lá no Google Classroom, no qual são textos que a gente vai utilizando durante a aula e mais algumas questões que vocês têm total liberdade dentro das pesquisas de vocês, dos fóruns que vocês debaterem entre o grupo e o professor, podem estar colocando lá sem nenhum problema. Existem algumas pessoas aqui que são do mesmo núcleo de pesquisa, do núcleo de estudos da Antiguidade, que trabalham comigo, que são dois... São xarás, o Alan Alonso e o Alan Camuri, que, por vezes, eu posso estar recorrendo a eles aqui para poder me auxiliar. Então, vocês fiquem à vontade de, de repente, procurarem eles para tirar qualquer dúvida aqui a respeito. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês a respeito de um pequeno PowerPoint que eu montei aqui para a aula de hoje. Hoje, a gente aqui pretende estar apresentando um pouquinho do curso para vocês terem uma ideia do que a gente vai estar debatendo. E, nas próximas aulas, a gente cair de maneira mais específica e conceitual a respeito dos conteúdos. A gente hoje aqui... Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim, professor. Perfeito. Porque agora eu não consigo visualizar mais a face de vocês. Então, eu peço que aqueles que têm alguma dúvida que me interrompem, me interrompam de maneira verbal para que eu possa passar a palavra a vocês aí. Tá bom? Então, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de poder naval. nós vamos estar falando dessa história marítima e dessa arqueologia marítima ao longo do curso. O curso é voltado para a sociedade helênica, porém, dentro dessa relação, a gente vai acabar tangenciando também outras sociedades aqui, como a Fenícia, a Egípcia, a Romana, que são elementos aqui e que estão dentro do espaço geográfico do mar Egeu e do mar Mediterrâneo e, através disso, se tornam elementos de interesse dentro dessa relação da sociedade helênica. Devido ao tempo, a gente não vai poder fazer aqui uma apresentação muito mais ampla das diversas sociedades na Antiguidade. mas, sobretudo, as grandes potências marítimas, a gente vai, de uma maneira ou outra, aqui está privilegiando, mas o nosso foco está voltado para a sociedade helênica. Como nós somos muitos, eu vou apontar questões conceituais, no qual eu vou procurar explicar de maneira muito, digamos, elementar, de modo que aqueles que não tenham nenhuma relação de conhecimento da sociedade helênica possam estar nos acompanhando aqui. e aqueles que já tiverem conhecimento, fiquem à vontade para contribuir e ajudar a que todos caminhem na mesma velocidade de remada durante o curso. está bom? Então, a respeito dessa questão do exercício do poder naval, a gente vai analisar aqui a importância do mar dentro desse contexto, lembrando que, quando a gente fala de élade, da sociedade helênica, a gente está falando de um conceito antropológico, porque, de acordo com a documentação do século V, sobretudo Heródoto, era grego quem falava grego, quem cultuava, os deuses da forma helênica, que viviam, vivenciavam a sua civilidade na moda helênica, como, por exemplo, acrescentar água ao vinho. Então, a gente não vai utilizar o termo, muitas vezes, grego, porque grego é uma nomenclatura inclusive romana para se pontuar a elementos, ao indivíduo que se diferenciava de uma civilidade que era própria daquela comunidade que vivia na região do Lássio, ali onde é a Península Itálica. Então, nesse processo, e aí o físico, o geográfico, a gente vai identificar que a Hélade é um conjunto de várias ilhas que vai abrangir ali. O continente da Ásia é menor, vai o continente europeu ali na região da Ática, perpassando por regiões mais ao norte, inclusive, o sul da África. vai acabar, então, quando você vai falar da questão helênica, a gente está falando de uma relação cultural. E, nesse processo, as diversas ilhas, o mar era o grande elemento de contato entre esses indivíduos. Vou voltar aqui, senão aquela imagem ali acaba impedindo aquilo que estou comunicando com vocês. Era o grande elemento de contato entre os indivíduos. E, como aponta Jean-Nicolas Corvizier, nos gregos e o mar, embora essa geografia e o mar fosse uma questão presente entre os helênicos, eles temiam o mar de maneira de maneira muito de maneira muito presente no seu cotidiano. Uma vez que o mar é uma superfície instável, a visão que o indivíduo tinha na antiguidade a respeito daquilo era que ele não sabia os limites que poderiam levar essa superfície marítima. E, então, havia também os discursos a respeito de monstros, uma série de perigos que deveriam enfrentar e, sobretudo, o gasto que seria você dominar essa plataforma. o ambiente marítimo sempre exigiu muito mais gastos do que para você conviver nele, dominar aquele ambiente, do que você tem na superfície terrestre. Então, o mar como meio de comunicação se torna também elemento de exercício de poder sobre os indivíduos. e isso vai ser um traço transversal na história que vai atravessar a temporalidade histórica quando você aborda a questão marítima. E, aqui, se aproveitando de falar a respeito dessa importância do mar na antiguidade, se torna tanto quanto importante na atualidade. E aí a gente vai se apropriar de determinados elementos conceituais, como, por exemplo, aqui a questão geopolítica de exercício do poder através do mar, no qual o Marran, que foi um historiador e um almirante norte-americano, ele vai aqui apontar num clássico da geopolítica a ideia de quem dominar o mar acaba dominando de alguma forma ou outra o mundo. E isso não vai ser diferente também na antiguidade. Então, ele fala que a gente, sobretudo, através do Marran, Alfred Thayer Marran, a gente acaba identificando o que seria na contemporaneidade a política norte-americana de uso de domínio do mar, negando o uso da plataforma marítima aos seus inimigos e poder, através disso, ocupar a sua influência política sobre aliados e adversários. Então, ele vai falar aqui dos grandes oceanos, como se existisse apenas um grande oceano que cobre três quartos da superfície do globo, a grande ilha no qual vai estar relação aqui de proximidade, ligando ao mesmo tempo Europa, Ásia e África, formando como se fosse um único continente, uma área pivô dentro de uma estrutura física de 23 milhões de quilômetros quadrados, o uso dessas regiões anfíbias, os pontos de fricção entre os poderes, no qual quem detém o poder do mar acaba deixando o seu oponente dependente dos seus interesses ali. Então, através disso, vai se falar da localização das potências marítimas. Então, quem dominar a Europa Oriental controlará o coração continental e quem dominar o coração continental controla essa chamada ilha mundial e quem dominar essa ilha mundial controla o mundo. E você só é capaz de controlar essa grande ilha mundial através da plataforma marítima. Alguém gostaria de fazer algum questionamento até esse momento aqui, gente? Não? Um momentinho, vou passar a palavra. Pode falar. Alô? Está ouvindo? Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Deixa o nome, por favor, para mim, me familiarizar. Eu sei que vocês são muitos, mas para eu conseguir me familiarizar com vocês aí. Meu nome é Tiago Nascimento. Eu conheci o senhor Neri há uns anos atrás, se eu lembro. Provavelmente não, já tem um tempo, mas tudo bem. Minha dúvida, eu só quero a referência desse autor chamado Mahá para ver atrás depois. Sim, perfeito. Eu vou apontar aqui no final aqui, eu vou comentar alguma bibliografia básica que a gente vai abordar e aí vocês vão ter oportunidade de analisar aqui. Tá bom, desculpa. Segue o baile, então. Não, sem problema. Eu só estou tentando que parece que houve um problema aqui que a imagem não está saindo, então eu vou ter que fazer aqui uma edição rapidamente, só peço desculpa a vocês, para que... Agora eu acho que eu consigo tirar ela aqui. Perfeito. Então, muito dessas interpretações vão se espelhar na persistência dessas concepções geoestratégicas centradas na oposição de potências continentais. e está aqui, eu acabei citando, eu acabei ali na edição, esquecendo, de retirar a imagem antes do tempo, a questão do Alfredo Thayer Mahan, que vai escrever um clássico dessa geopolítica mundial, que vai falar da importância do mar no traço da história. É uma obra de 1890, e, embora, seja aí do final do século XIX, ela serve como uma ponte no qual a gente analisa o que é o poder marítimo na antiguidade, na era moderna, e, como eu vou poder, alavanca o que seria a política marítima norte-americana no início, no final do século XIX, início do século XX, no qual aqui, alguns aqui já devem ter conhecimento da chamada Grande Armada Branca, no qual, acho que foi na década de 1920, os Estados Unidos fez uma armada toda pintada de branca que visitaria os portos das Nações Amigas, e ali ele fez uma circunnavegação pelos continentes, passando em diversos portos. Passou aqui pelo Brasil, o sul da África, portou ali a Ásia, retornou pela coisa da África e saiu a Europa e saiu nos Estados Unidos de novo. Ao mesmo tempo, ele deixa claro ao mundo todo que não importa aonde o indivíduo circule, ele pode ser alcançado militarmente e, sobretudo, a potencialidade em você manter uma economia em movimento constante. Então, o Mahan vai abordar também sociedades da Antiguidade, como, por exemplo, a Cartaginesa, apontando essa relação de uso do mar dentro da ação política. Então, aqui, diversas sociedades que a gente pode chamar, que eu procuro chamar de nautocráticas em relação que vão se comparar com outras que são talassocráticas. O que seria talassocracia? Talassocracia já é um termo, um consenso entre a historiografia que vai apontar potências marítimas que vão fazer uso bélico e comercial a respeito da sociedade, a respeito dos seus interesses nas sociedades antigas, da Antiguidade. Porém, nas nossas pesquisas de doutoramento, eu identifiquei que há uma diferenciação entre a ação desses indivíduos, porque vão ter grupos políticos, potências, como, por exemplo, os cretenses, que não possuíam uma armada própria para a defesa e dissuasão de seus adversários. Se utilizava, por exemplo, de relações com cursos, dando carta de cursos a aliados que pudessem fazer a pirataria, pilhando aqueles que são seus adversários e protegendo o tráfego comercial daqueles que são seus aliados. Então, eu identifiquei que há uma diferenciação, a partir, inclusive, dessa análise do Mahando, que é o Sea Power, que seria você deter uma parte desse poder marítimo que é voltado para o conflito armado e outro que é voltado para a questão mercantil-marítima. Então, eu identifiquei que há sociedades que são nautocráticas, que são poderes de marinheiro. Eles detêm o poder, a expertise naval, a expertise, desculpa, marítima, mas, no entanto, eles não detêm a expertise naval, que é o que se refere ao poder bélico. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui que fenícios e cretenses muitas vezes eram sociedades nautocráticas e não talassocráticas como os atenienses. No final, acabei nem citando os atenienses, que é, inclusive, a minha sociedade de análise e especialidade. Diferente de cartagineses, de romanos, se a gente for falar na modernidade de grupos como ingleses, norte-americanos, que detêm o poder bélico como dissuasão e mantêm através dessa força bélica a sua relação comercial e em funcionamento. Então, grandes potências vão se destacar no uso dessa plataforma marítima de maneira nautocrática e talassocrática. Por exemplo, aqui, eu citei os fenícios, cretenses, egípcios, gregos, quando a gente fala de gregos, a gente está apontando atenienses, coríntios, eginetas, negarenses, todos esses grupos estão envolvidos nessas comunidades helênicas que chegaram a ser talassocráticas. E, quando a gente vai analisar muito aqui a questão da documentação, no qual o Tucídides vai dar a ideia de que os crepenses eram talassocráticos, a gente tem que partir da ideia de que Tucídides está no século 5 a.C., enquanto os cretenses estavam lá entre o século 20 e o século 15 a.C., ou seja, mais de mil ou dez, vamos botar ali, dez séculos póstumos. Então, Tucídides, ele fala muito mais por uma condição de memória da realidade que ele vê na sua sociedade do que realmente foram os cretenses. Nós sabemos muito mais a respeito dos cretenses do que o próprio Tucídides, que estava lá no século 5 a.C., poderia saber sobre eles, uma vez que a gente tem acesso a toda a documentação escrita, cultura material a respeito da sociedade. E aí, posteriormente, a gente vai falar de potências marítimas na era moderna, como portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, e, na contemporaneidade, norte-americanos e vemos aí uma ascensão chinesa que muito se discute da potencialidade da China conseguir desafiar os americanos nesse quesito aí. Mas a gente não vai adentrar nessa seara nesse momento aqui. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Para saber se eu estou sendo claro no que eu estou colocando aqui. Está ótimo, professor. Perfeito, então. Eu sempre dou essa pausa porque eu não estou visualizando mais vocês aí na medida que eu estou compartilhando a minha tela. Então, se alguém levantou a mão, eu não tenho essa visão. Então, eu peço, por favor, que vocês, quando eu perguntar se vocês compreenderam, pelo menos algum de vocês aí me dê o feedback para que eu possa dar seguimento ao que a gente vem demonstrando. a respeito do mar, como eu falei, é uma superfície inóspita. Então, muitos discursos vão vir a respeito disso. E quem dominava essa plataforma na antiguidade buscava negar informações a respeito do uso dessas rotas marítimas. Por exemplo, aqui nós vamos falar dos fenícios, que eram exímios marinheiros, que mantinham o comércio muito ativo no mar Mediterrâneo e que tinham três polis ali muito... que concorriam entre elas. Os fenícios estavam aqui, situados no que hoje seria próximo, aqui, o Oriente Médio, nessa região aqui. era Bíblos Zúgarate, e não me lembro da terceira cidade, aqui me fugiu o nome nesse exato momento, mas que elas, embora tivessem a mesma etnia, eram independentes entre si e conflitantes entre elas. Então, negavam informações, os navegadores dessas cidades, um negava informações das rotas marítimas que eles descobriam para os outros, a fim de que pudessem ter supremacia de comércio sobre os seus adversários, sobre as cidades ou reinos que eram competitivos entre eles. As navegações aí na antiguidade se davam por navegação de cabotagem, uma vez que as embarcações não ofereciam tanta segurança para navegar em mar aberto. Então, fariam isso em último estágio e, sobretudo, o sujeito que tinha conhecimento náutico, ele acabava tendo, digamos, alguns privilégios diante dos demais ali na medida a respeito do conhecimento. A navegação náutica através das estrelas era algo que esses navegadores recorriam muitas vezes em último caso, porque estar próximo à costa era uma questão de segurança também para que eles pudessem ter a possibilidade de conseguir sobreviver em casos de naufrágio. Durante o inverno, a condição climática limitava muitas vezes essa navegação, então, haviam muitos elementos envolvidos dentro dessa condição aqui quando a gente fala da história marítima e da arqueologia naval quando a gente fala da construção das embarcações e portas. Então, hoje aqui eu pretendo estar apontando esses elementos que serão discutidos de maneira mais minuciosamente durante as aulas, mas, diante dos questionamentos, a gente abre os debates sem nenhum problema. a respeito do mar, ainda hoje, ele detém uma grande importância porque ele se torna, como eu já vim apontando, uma via principal de comércio, uma fonte de alimento, fonte de energia e recursos minerais. Então, se na antiguidade você dominar a plataforma marítima era algo extremamente importante para que você tivesse supremacia sobre seus adversários, isso necessariamente não envolveria nem a guerra propriamente dita, a gente vai estar falando num primeiro momento aqui do uso da pirataria para depois falar de conflito armado no mar, ainda hoje ele vai deter essa importância porque por conta desses vários elementos que é colocado aqui. Tanto que os discursos que você cria a respeito das fronteiras marítimas, das diversas faixas que vão ocupar as zonas de fronteiras, ela vai necessitar de uma série de discursos que vão fomentar a necessidade de firmar tratados para que se estabeleçam regras e legislações para uso da plataforma marítima. nesse contexto a gente vai estar falando aqui de como o mar estava presente nas diversas produções e discursos da antiguidade. Então, são fartos aqui os elementos que a gente pode estar apontando que vão da antiguidade até a era moderna, destacando a importância e o valor do mar. Na Ilíada de Homero, você fala da necessidade de ter que atravessar o mar para, de maneira ofensiva, dominar um adversário, que muito vai se construir o discurso da violação da casa de Menelau, através de Alexandre Pares, mas, na verdade, a gente, quando identifica no mapa ali, a gente vê o controle do helesponto como uma zona importante de comércio para você alcançar o mar negro, uma região rica em metais preciosos. Então, você começa a identificar o quanto que o mar tinha uma importância ali. E, é claro, dentro do discurso da literatura, você vai apontar na boca dos poetas como você pode romantizar essa relação aqui. Mas o mar, nesse momento, ele é importante. Inclusive, o próprio Homero, ele traz ali como a necessidade de você desenvolver tecnologia suficiente para poder atravessar a plataforma marítima. quando Calcas identifica ali que, através de uma tempestade, toda a frota grega se torna impossibilitada de atravessar a Atalaça, atravessar o mar para tomar o território troiano. E aí, faz-se sacrifícios para a deusa Ártemis e é fato, só que a tempestade calma e os gregos podem fazer essa travessia. Então, só quero destacar nessa questão mítica que há aqui, nesse discurso, a importância que, como as intempéries do tempo fomentou aos homens aperfeiçoarem a tecnologia marítima. Quero pedir desculpa a vocês, toda hora está saindo, mas, na medida que as pessoas vão chegando, preciso aqui para dar acesso, já que algumas pessoas que me dariam desistiram, não vem mais, a pessoa que estava aqui pedindo acesso acho que desistiu. Bom, vamos voltar aqui à nossa discussão. A Odisseia, que é ao contrário da Elíada, é um discurso também épico que fala do regresso à Terra Pátria e Odisseus se torna ali um geógrafo, um circunnavegador, um explorador, ele vai passar por diversas cidades e reinos até retornar à sua territorialidade. Os Argonautas, que vai falar dessa relação dos gregos, dos helênicos com a comunidade do Mar Negro e, lá na Era Moderna, você vai ter esses usos do passado, essa retomada, dessa releitura que os clássicos faziam a respeito do uso da plataforma marítima como forma que tiveram aqui os portugueses de legitimar o seu domínio sobre o mar na Era Moderna. Alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Não? Um processo por aqui, professor. Perfeito. Então, retomando aqui a gente vai ter aqui algumas discussões quando a gente fala a respeito de quem é que fala sobre a questão marítima na antiguidade aqui. Então, há uma mesclagem a respeito daquilo que foi dito num dado momento que era literatura se contrastando com aquilo que se torna documento histórico. E aí, durante muito tempo, o Homero foi considerado um mero discurso de poesia, um mero discurso literário a respeito do mar, já que você não tinha essa comprovação dos conflitos em Troias. Mas, no entanto, a gente vai encontrar posteriormente documentações que vão contrastar com essa definição de utilizar o Homero como documentação histórica. E aí, os grandes clássicos que discutiram literalmente a história dos conflitos documentando o uso da plataforma marítima através da guerra. Entre eles, Heródoto, Tucídio, Xenofonte, Políbios, todos eles aqui, documentações reconhecidas, mas, no entanto, documentações escritas. E aí, acaba tendo um grande problema que foi o que a história enfrentou do que pode ser documentação histórica. Então, a nossa formação positivista durante muito tempo definia como documentação somente aquilo que estava escrito, documentado em papel. E aí, os avanços nos estudos históricos vão lançar mão de outros recursos para que você possa definir o que é documento. E, sem o documento, o pesquisador não vai construir essa história. Houve aqui, dentro dessa discussão a respeito do que era documentação, os avanços no qual a cultura material se tornou um importante elemento que serviu para contrastar discursos que foram feitos e, desse modo, demonstrar que tanto a Ilíada e a Odisseia de Homero não se tratavam de meros discursos de poesia. Embora toda a licenciosidade que a poesia possa permitir, você é capaz de demonstrar traços de conflitos que, de fato, ocorreram na região mediterrânica, sobretudo da Guerra de Troia, que, como os achados arqueológicos vão mostrar, parece que os conflitos da Troia de Homero ocorreram ali na faixa de secção da Troia 6 ou 7, se não estou enganado aqui. Vamos ver se a pessoa que pediu acesso aqui está aqui. Pergunta, gente, alguém quer pontuar alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Então, por exemplo, aqui, os tabletes linear B foram elementos também aqui importantes que a gente vai contrastar com essa documentação escrita, assim tanto quanto a cultura material nas pinturas dos vasos gregos de figuras negras e vermelhas que vão permitir a gente fazer, ler as entrelinhas desses elementos. inclusive foi um recurso que eu tive que me utilizar durante o meu doutoramento, uma vez que pouco se falava desses remadores ateniense. Você tem muito da cultura material dando indicações da sua participação e nas documentações históricas, às vezes, como Tucídides, Pseudo-xenofontes, Pseudo-xenofontes, Platão, Aristóteles, eles vão aparecer muitas vezes de maneira depreciativa ou simplesmente vão estar isentos dessa participação dentro da sociedade helérica. Então, o recurso da cultura material foi muito importante aqui para que eu pudesse identificar a sua participação política e importância dentro da construção das fronteiras marítimas ateniense. Dentro dessa perspectiva, a importância da cultura material para o estudo histórico se torna fundamental porque vai servir para abrir uma discussão a respeito do que seria arqueologia naval na Antiguidade Helênica, arqueologia marítima, através desses achados arqueológicos como, por exemplo, essa embarcação que está aqui à nossa esquerda. Espero que a ponta do Alês esteja sinalizando para vocês, achado na costa do Mar Negro. A circulação de âmforas e pítois. Pítois, a gente identifica que é esses artefatos de cerâmica feitos para comércio em grande escala. Então, eles vinham aqui condicionados, cobertas abaixo das embarcações de maneira a não sacudir. Por isso, eles tinham essa essa base cônica que era coberta aqui com folhas de carvalho, crina de cavalos, de animais, de maneira a evitar que o balançar do navio pudesse aqui fazer fissuras ou quebrasse essa cerâmica. a construção dos portos e a maneira aqui das imagens, a relação iconográfica dessas imagens nessas cerâmicas vão demonstrar aqui a importância da talaça dentro dessas sociedades que a gente vai buscar analisar aqui. Perguntas? Nenhuma? Está ok, gente? Está claro que eu estou pontuando? Por favor. Está ótimo, professor. Então, vamos adiante. Então, a respeito, como eu falei ali, quando a gente fala da história marítima, a gente está falando de todo o discurso e relação de elementos que estão documentados em papel, em elementos escritos, tanto quanto a cultura material, que vai permitir a gente construir uma história marítima e sobre a nomenclatura do que seria uma arqueologia naval na Antiguidade helênica. Então, quando a gente fala de arqueologia naval, a gente está falando sobretudo de uma construção. Eu citei para vocês aqui o Mahan, quando você está apontando a condição naval, está apontando exatamente a condição bélica a respeito do uso dissuasório das armas dentro da plataforma marítima. E aí vai envolver toda uma questão de construção de embarcações, de aperfeiçoamento dos portos e, em consequência disso, o uso desses elementos também para a proteção do comércio e garantia desses contatos culturais e diplomáticos aqui. Então, a problemática das nomenclaturas estão envolvidas nas subdivisões que a arqueologia vai estabelecer e de estudos sobretudo que vão se desenvolver a partir da década de 70 do século XX, no qual vai analisar a relação do ser humano com o ambiente marítimo. Quando a gente fala sobre esses estudos, George Bass é um pioneiro nessa questão. Ele vai relatar dentro de uma conferência, de um evento acadêmico a respeito dos estudos marítimos, a sugestão de um nome que melhor traduzisse a questão do que seria arqueologia marítima, o que seria arqueologia naval e arqueologia subaquática, mas que acaba sendo de todo ponto arqueologia. E aí houveram várias propostas entre elas, marinha subaquática, hidroarqueologia, arqueologia, e contudo nenhuma delas atendia de maneira satisfatória. então aqui a arqueóloga Kate McRoy vai enfatizar como esse tema aborda os aspectos da cultura marítima. Ela vai buscar, vai identificar que você não pode restringir esses estudos apenas à condição técnica, mas envolver toda uma relação social, econômica, política e tantos outros aspectos. isso daqui é um ponto que ele é importante porque quando a gente fala da história marítima, a gente não vai falar exclusivamente dos conflitos bélicos, a gente não vai falar exclusivamente da construção de portos ícones, mas o quanto que a sociedade ela, por uma condição de evolução tecnológica, de aperfeiçoamento das relações sociais, das migrações vão estar envolvidos diretamente com a questão marítima. E, nesse sentido, a história marítima acaba, de uma maneira ou outra, se relacionando com a própria história da humanidade. Ok, gente? Perguntas, dúvidas? Se alguém quer acrescentar alguma coisa? Ok, professor. É muito interessante esse aspecto do... Assim, é uma coisa que a gente percebe pelo menos. Eu moro numa cidade tipo o Rio de Janeiro, acho que os outros também. Seu nome, por favor? Tiago. É o Tiago, é porque... Desculpa, você falou comigo agora, não repeti sua voz, mas eu não estou vendo o seu rosto e, na medida que eu vou... Eu não tenho câmera. Não, mas eu também não estou vendo o rosto de vocês, mas tudo bem, vamos lá. É muito interessante esse aspecto cultural, que a cidade vai crescendo em torno do mar. Aqui no Brasil só aconteceu muito por causa do modelo de colonização portuguesa. E eu, pelo menos, fico muito intrigado como é que funcionava isso num período tão para trás, tão antigo, em que as pessoas... Bem, a princípio, a gente tem vários vãos de conhecimento, a gente sabe, mas quanto mais para trás, mais difícil fica. E ainda mais num lugar tão hostil para a arqueologia, pelo menos eu interpreto assim, por causa da maresia, por causa do sal, por causa do próprio mar. O mar que causa o fascínio também é o mar que destrói, ou pelo menos deteriora muito as fontes, né? Há um tempo atrás eu fui numa exposição do Museu Naval só sobre naufrágios. Eu não sei onde é que a arqueologia de naufrágio se encaixa nessa problemática, provavelmente talvez encaixe em tudo, ou em nada seja outra coisa. Mas imagino isso na antiguidade, né? Um naufrágio de 5 mil anos, 4 mil anos, 2 mil anos. Pois é. Vamos, dois pontos importantes que você tocou aqui, né? A questão da ação da natureza, né? a própria deterioração desse material, porque a gente na antiguidade não tinha nem os recursos que a gente tem hoje aí de manutenção dessa madeira que compunha aqui essa construção dessas embarcações. Então, você gastava a madeira, era algo muito caro na antiguidade, porque ela era também combustível, era boa parte da construção dos prédios e dessas embarcações. Então, o mar aqui com menos de um ano, você já tinha essas embarcações totalmente deterioradas. Então, você gastava fortunas que sabia que iria gastar, que ela já estaria deteriorada num curto prazo de tempo. e, por outro lado, ainda apontando essa questão da ação da natureza, a região que a gente está analisando aqui no nosso curso é uma região sensível dentro da crosta terrestre ao afeto de maremotos, os terremotos que ali, tsunamis, que vão ser constantes e que vai acabar de uma vez ou outra afetando isso aqui também. E outro ponto que você citou a respeito de comunidades costeiras, a ação da pirataria, que acompanha desde a história marítima, como eu falei que o mar está ligado a uma própria história da humanidade. Então, a ação da pirataria vem acompanhando isso daí, onde essa construção próxima à costa deixava também as sociedades vulneráveis. Então, você procurava estabelecer muitas vezes esses portos distantes, digamos ali, das comunidades que deveriam colocar. E aí, o sujeito que vivia do mar acabava tendo um discurso depreciativo a respeito dele. Era um sujeito que, como estava afastado dos grandes centros urbanos, se a gente for colocar nessa perspectiva, a partir dos centros gravitacionais de poder, porque os portos, embora fossem centros urbanos, muitas vezes, eles não eram da onde emanava a tomada de decisões. E aí, o sujeito que vivia nesse aglomerado, onde você encontrava pessoas de diversas etnias, diversas culturas, diversas formas de pensamentos, cultos religiosos, criando uma ideia como, muitas vezes, um elemento caótico. E esse sujeito, muitas vezes, estava taciturno, reservado ao silêncio, à própria convivência do sujeito que vivia no mar. As grandes jornadas tornavam ele um sujeito isolado. E isso criava todo um discurso que se fazia, não só a respeito do mar, mas sobre toda a população que vivia no mar. O próprio discurso mítico, a gente vai abordar também aqui, que há das divindades marinhas, vai ser também discursos que vão causar esse temor, como, por exemplo, de divindades helênicas, como Glauco, que era a tempestade. O próprio Poseidon, que, embora seja uma divindade olímpica, mas é uma divindade, digamos, que tem um humor ácido, aquele que faz estremecer a terra, que qualquer coisa se aborrece, que traz a destruição quando não tem ali os seus interesses atendidos. E, sobretudo, a gente vai analisar aqui o quanto que esses discursos são feitos a respeito dessa evolução dessa tecnologia, inclusive, quando a gente fala do famoso cavalo de Troia, que eu defendo a ideia aqui seguindo grupos de estudos arqueológicos da Universidade de... Arqueológicos Marísticos da Universidade de Lisboa, que esse cavalo de Troia, na verdade, era uma embarcação. É um detalhe que a gente vai discutir lá na frente com um pouquinho mais de detalhes. E você falou a respeito aqui dos naufrágios, eles vão estar se encaixando dentro daquilo que seria definido como uma arqueologia subaquática, que é um elemento novo dentro dos estudos arqueológicos, porque, assim como na antiguidade dominar o mar seria uma dificuldade a mais, se encontra uma dificuldade a mais para o pesquisador desses estudos marítimos no campo da arqueologia agir sobre uma superfície submersa, um ambiente que não é próprio da sua natureza, onde ele tem que usar recursos técnicos e tecnológicos para poder atuar nesse ambiente. Então, é interessante essas colocações que você bota e acho importante que vocês estejam constantemente fazendo, é claro, mas vamos procurar aqui nos reservar a fazer as considerações segundo o contexto social de produção de cada período, mas essa análise, muitas vezes, comparativas que há entre as temporalidades, ela é importante para que a gente compreenda mutações que ocorreram ou que ocorrem dentro da nossa própria sociedade, que acabam de uma forma ou outra não tão distante de discussões do que a gente vai colocando aqui. Ok? Alguém mais que apontou alguma coisa? Pode falar, é o Tiago de novo? Pode falar. Não, eu só ia agradecer pela resposta. Valeu. Então, o estudo científico através dos vestígios materiais no mar, eles são de extrema importância para que a gente possa cobrir, muitas vezes, lacunas que ficaram apontadas em documentações que foram escritas e que, muitas vezes, permitiu interpretações equivocadas a respeito da nossa história, a respeito de determinados eventos que ocorreram na história e que, consequentemente, acabam permitindo que os discursos acabem tomando rumos diversos do que poderiam tomar. Então, graças a esses elementos, a gente vai reconstruindo não só a história do mar, mas reconstruindo a nossa própria história. Então, elementos como navios, barcos e seus equipamentos, as cargas, os passageiros que foram transportados sobre eles, os sistemas econômicos envolvidos, tudo isso dali refletem um estilo de vida que é próprio de determinada comunidade, determinada sociedade, e que esses achados acabam nos permitindo tirar o véu que havia sobre esses elementos. como, por exemplo, a gente vai ver aqui as disputas que poderiam ocorrer sobre cargas naufragadas na Antiguidade e o quanto que elas estabeleciam, acabavam estabelecendo, fronteiras sobre a superfície marítima, aumentando ou retraindo territórios. Então, dentro desse processo de definir o que seria aqui uma arqueologia naval ou marítima, a Unesco vai definir a arqueologia marítima como aquela que abrange os estudos da relação do homem com os oceanos, rios e lagos. Então, você procura uma visão antropocêntrica ali, onde o homem é o grande elemento difusor aqui do que a gente vai estabelecer sobre o conceito, porque esse sujeito tem uma carga histórica, ele tem um traço histórico, ele está localizado geograficamente em determinado lugar, ele está estabelecido numa determinada cultura e é ele que acaba apontando ou permitindo que nós apontemos as identidades e as alteridades dentro do discurso que nós procuramos proferir ou que estamos examinando. contribuindo com esse conceito definido pela Unesco, Manuel Mateus Bueno Gonzales, ele vai, embora não queira definir necessariamente o que é essa arqueologia, ele contribui associando que o termo marítimo especificamente, ele dá uma interação da relação do homem com o ambiente aquático e que esse marítimo necessariamente ele não está ligado só ao mar, né, mas também a questão dos rios, lagos que acabam de uma forma ou outra contribuindo também com essa questão marítima que a gente estabelece aqui. Outros pesquisadores aqui, como Gibson, ele vai conceituar a arqueologia marítima como estudo dessa interação humana do passado com o ambiente marítimo e através do material que foi encontrado. Então, há um consenso aqui entre os arqueólogos para definir esses conceitos apontando o homem como o grande difusor das identidades a respeito do elemento que a gente estuda aqui. Dentro ainda dessas discussões, Ives Blotz, ele vai afirmar que a cultura marítima pode ser representada pelas embarcações, as estruturas navais, os equipamentos, portuários. Esse daqui procura manter muito mais as questões técnicas daquilo que a gente vai analisando. mas, curiosamente, a gente acaba ou não fugindo dessa condição de como o ser humano, como o homem, ele continua sendo o grande elemento difusor desses conceitos, já que quem constrói essas embarcações, essas estruturas, esses equipamentos e acaba tatuando, grafando as identidades na proa dessas embarcações, no estilo arquitetônico dessas embarcações, é o homem, é o ser humano. Então, Maria Luiz Pinheiro, quando a gente falar de blot aqui, é importante a gente entender que há dois pesquisadores aqui importantes que vão estar abordando essa questão, a Maria Luíza e o Jean Ives, a Maria Luíza vai propor o uso dessa terminologia para os estudos da interação do homem com o mar, com os lagos, os rios, através das manifestações materiais. Elementos que a gente já acabou reafirmando aqui. E, de acordo com o Marco Penarroia, a questão portuária vai ser o grande ponto, porque os portos vão estar estabelecendo essa relação do ambiente aquático com o ambiente terrestre. É a partir dele que essas embarcações chegam, vão escoar toda a produção que ele tem adquirido através do comércio, é que haverá o contato cultural, étnico, dentro desse espaço geográfico e que vai permitir que o homem se aperfeiçoe, que ele se molde, que ele reavalie a sua cultura, modifique gradativamente a sua identidade. Então, a gente vai finalmente aqui definir a arqueologia naval através de Vasco Gilmantas como uma área de investigação característicamente interdisciplinar, que vai levar em consideração não só a arqueologia, mas, sobretudo, a história, a geografia, a antropologia, a reflexão sobre esses elementos através da filosofia e questões econômicas sociais. Tudo o que se relaciona com o passado da navegação e com os meios que foram utilizados ao longo dos séculos. É importante se ressaltar a importância dessa conjugação dos dados que a arqueologia naval nos fornece de maneira geral, dizendo respeito da cronologia e da capacidade de se relacionar diretamente com esses elementos. Apontei aqui a questão étnico, cultural, social, religiosa, comercial que há dentro dessas questões aqui. Então, a progressão da potencialidade do contato de um determinado povo está diretamente ligado ao seu desenvolvimento tecnológico naval. E aí, fica livre a reflexão quando a gente analisa a política, por exemplo, aqui de sociedades ou comunidades como a nossa, a brasileira, que tem uma extensa zona litorânea e pouco se explora dessa política marítima dentro de uma política nacional e etc. Então, o marco de contato entre esses povos que estão distantes em regiões langínquas pode ter confirmações, podem ser atestadas por meio de documentação da arqueologia que foi achada em terra, com documentações escritas e, junto a isso, se considerar esses utensílios associados a um determinado período, a um determinado grupo social, no qual aqui Ricardo Santos Guimarães, que é ali do pesquisador do Museu Naval, como ações de proteção do patrimônio cultural subaquático brasileiro. Ele vai estar se referindo a um termo náutico-tecnológico como sendo pertencente do campo da arqueologia naval. A respeito disso, ele acrescenta que náutico-tecnológico se refere à arquitetura naval, à construção naval e desenvolvimento da evolução dos equipamentos de bordo. Pergunta, gente, apontamentos, por favor. sem dúvidas. Aqui nós temos algumas a nível só de ilustração, embarcações da antiguidade, como os birremes, os trieres, embarcações aqui de pesca que vão estar perpassando por sociedades que a gente vai estar estudando. Aqui, nessa última imagem, um quinquirreme que foi muito utilizado também pelos romanos, mas como naucapitânia e, sobretudo, a construção dos portos. Ali uma pequena imagem do que seria o porto no porto do Pireu, que foi uma grande zona náutica na antiguidade e até hoje também tem sua importância dentro do mar mediterrâneo, mas que, através dos seus três portos ali, Zéia, Munique e Cântaros, Atenas acabou controlando todo o mar Egeu de maneira talassocrática. Dentro dessa perspectiva, a gente vai trazendo aqui algumas historiografias que vão ser apresentadas ao longo aqui dos nossos debates, do nosso curso, entre eles Alfredo de Yamaham, falando da influência do poder marítimo no traço da história, onde ele vai estar destacando os seis elementos que afetavam o poder marítimo e esse poder marítimo, quando ele fala, ele está falando de uma parte comercial, já que a ideia de Cia Power, de poder naval, ela abrange essa condição mercantil e também a condição ebérica, então, ele vai falar de seis elementos, como a posição geográfica, a conformação física dos territórios, a extensão territorial, a sua densidade demográfica, o caráter pelo qual essa população é voltada para as questões marítimas e o tipo de política governamental. Então, está aqui a fotografia do Mahan no final do século XIX, no qual ele vai integrar os elementos do poder marítimo aos interesses marítimos, configurando o poder naval. Então, só destacando embaixo aqui que os primeiros eles congregam valores econômicos e sociais e o segundo o poder naval, os valores políticos e militares. Outra historiografia importante que se torna clássico para todo mundo que queira pesquisar o mar na antiguidade é Lionel Casson, onde ele vai estar ali apontando sobre as marinhas da antiguidade, marinhas antigas, e vai estar falando ali de atenienses, coríntios, cartagineses, vai estar também apontando a sociedade fenícia, os egípcios que tiveram uma grande contribuição dentro dessa questão da arqueologia naval, dentro da construção naval, boa parte da construção dos portos que os gregos desenvolveram foram técnicas egípcias, Brodel, que vai falar da relação do homem com o próprio mar Mediterrâneo, falando de uma chamada arqueologia marítima, no qual ele vai mostrar como o Mediterrâneo se modifica ao longo da história, na maneira como o homem se relaciona o mar e a sociedade, chique Garcia, quando ele vai estar falando do comércio no Mediterrâneo na Antiguidade, ele faz todo um discurso que vai falar da sociedade micênica, vai falar sobre as sociedades clássicas e como o comércio está relacionado a isso, mostrando, inclusive, o chique Garcia, ele segue uma linha do Calpolami, onde ele vai falando de uma antropologia econômica, de um valor antropológico dos elementos e não o valor de mercado e traz todas essas discussões se havia, poderia-se falar ou não de mercado, de economia de mercado na Antiguidade, mas, sobretudo, dentro dessa estrutura antropológica, como a relação do homem com o mar se torna importante dentro desse contexto comercial. outro para quem vai, essa aqui é uma de ordem mais técnica, mas vai falar do projeto do Trireme, Trireme é o termo romano para falar do Triéres, uma embarcação de três níveis de remadores, que como ao início da nossa discussão, eu apontei aqui que John Keegan, um historiador da guerra, ele vai estar apontando o quanto que foi importante para o domínio da guerra no mar até o surgimento do canhão. Então, três níveis de remadores, uma tripulação de aproximadamente 200 homens e que houve uma construção de um protótipo de embarcação de um Triéres grego que vai surgir lá em 704, segundo a documentação do século V, como Tucídides vai defender em 704, na guerra entre Mégara e Corinto e que onde um grupo de banqueiros junto com a marinha é grega e pesquisadores de Cambridge vão construir uma embarcação Triéres para poder analisar essa movimentação dessas manobras navais na antiguidade e, sobretudo, ela se torna interessante, porque, sobretudo, nos nossos estudos e foi muito importante durante as minhas pesquisas de doutoramento, porque a dificuldade que teve entre membros da equipe olímpica de Cambridge, de Remo de Cambridge e de cadetes da marinha grega tiveram dificuldades em manobrar uma embarcação dessa dimensão de aproximadamente 35 metros de comprimento, 3,5 a 4 de largura e pesando 60 toneladas sobre o mar, tiveram dificuldade de manobrar essa embarcação. Isso aqui vai ser importante para a gente identificar que esse marinheiro, esse remador, esse sujeito que vivia no mar, ele era um sujeito especializado, não era um sujeito que era escolhido digamos aleatoriamente nas tabernas. Então é uma historiografia importante para a gente poder estar analisando aqui a história marítima e a arqueologia naval. Outra historiografia interessante é Jean Nicolas Corvezier, os gregos e o mar, onde ele vai trazendo toda essa relação dos gregos com o mar, o quanto os gregos temiam a plataforma marítima, a questão religiosa envolvida ali que vai trazer todo o temor que o grego tem com o mar, mas que acaba tendo que enfrentar devido a uma série de questões como, por exemplo, a necessidade de comércio, já que como se tratam de ilhas e que muitas delas não têm um solo próprio para a agricultura e outras continentais que também não têm seu solo próprio para a agricultura, como, por exemplo, Atenas, que tem um solo rico em ferro e argila e acaba tendo que se lançar ao mar para fazer comércio. Então, Jean Nicolas Corvezier vai mostrando como o mar é uma dificuldade, mas que se tornou um importante elemento de contato entre essas sociedades. Silvio Fachar, que tive aqui o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele como coorientador durante o meu doutoramento, que vai falar sobre a defesa do território no mar de Eretria, que é uma região localizada ali entre a Ática e a ilha de Eulbeia, e ele vai estar muitas vezes apontando aqui no seu discurso como o naufrágio de embarcações havia disputa sobre a carga desse navio que foi naufragado. Então, se havia uma disputa sobre a carga desses navios naufragados é porque havia, sim, uma fronteira marítima, mesmo que antropologicamente estabelecida, mesmo que não fosse reconhecida através de um tratado. Então, se torna também aqui mais um ponto de referência para a gente analisar o estudo marítimo e da arqueologia marítima. Se vão fachar, ele é da área da arqueologia. Outro é Robert Garlan, que vai falar do porto do Pireu em Atenas, como eu apontei, um importante porto na antiguidade, na zona do Mar Egeu ali, até hoje, na zona mediterrânica, ele tem a sua importância. Robert Garlan, ele traz toda a questão ali envolvendo o culto religioso, dos diversas divindades que vinham de fora e que eram autorizadas a receberem cultos próprios dentro da sociedade ateniense. Questões aqui que, por exemplo, a gente sabe o quanto a religiosidade para a sociedade era importante, já que levou cidadãos ilustres como Sócrates a ser acusados de impiedade, inclusive, a ser condenados a pena capital. Outro que não se trata necessariamente da questão marítima, mas que se torna importante para a gente analisar essa relação do homem com o mar é Morgens Hansen falando a respeito da polis. O conceito de polis vai estar ali apontando a relação entre o período arcaico e o clássico dentro desse processo. E lembrando que é no período arcaico que vai ter ali, digamos, o grande salto da construção da arqueologia naval, quando falo naval, sobre a questão de uma movimentação bélica visando impedir a ação de pirataria e, consequentemente, você tem ali toda uma evolução tecnológica dos meios de navegação. Aqui é um pequeno vídeo, mas antes de eu voltar aqui, antes de eu passar esse vídeo que trata de algumas questões aqui, eu queria abrir aqui, nós temos praticamente 30 minutos aqui faltando, para esclarecer de vocês alguma dúvida a respeito do que foi apresentado e do que será debatido em linhas gerais durante o curso. Então, por favor, gente, perguntas? Perguntas? Tem alguém vivo, hein? Opa, meu nome é Remarco, só para esclarecer quem está falando com essa voz do nada, assim. Então, o professor mencionou durante a apresentação, que foi muito boa, aliás, obrigado pela aula, bibliografia totalmente estrangeira, né? Então, eu queria perguntar para o professor, então, sobre o âmbito da história marítima como um todo, não só na atividade, no Brasil, ela vem crescendo, é um campo ainda muito marginalizado, assim, um campo distante, um campo exótico, por assim dizer, entre aspas, ou o senhor percebe algum crescimento, assim, dessa área, nessa arqueologia como um todo, não é? É, ela vem crescendo, sim, tá? Mas, como você destacou, ainda é uma condição muito tímida, né? E você foi interessante a sua observação, no sentido de que a maior parte dessa historiografia acaba sendo estrangeira porque realmente vem chegando de maneira tardia aqui no Brasil, né? O estudo marítimo, ele acabou aí, legado aí, envolve uma série de questões, né? Que está referente também a toda a nossa história aqui. A gente teve aqui uma mudança de um sistema antes que era imperial para republicano, no qual você tinha antes uma... uma... prioridade, né? dentro dessa relação de identidade com a... 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 essa sociedade ali, com aquela liderança que era imperial e, posteriormente, com a república vai ter uma ascensão de outros grupos que estão mais ligados a uma geopolítica, né? voltada para a terra e, sobretudo, a maneira como a evolução das questões de pesquisa dentro do país, né? Até pouco tempo atrás, aqui, a gente tinha dificuldade de formar doutores, né? As universidades brasileiras, elas começaram a formar doutores de maneira um pouco tardia, aí, a gente fala da segunda metade do século XX para cá, boa parte aí vinha... vinham aqui ou o sujeito ia, saía do país e ia para a Europa, né? Fazer esse doutorado ou vinha, muitas vezes, aqui, alguns doutores aqui contribuíam aí, né? Para a formação dos pesquisadores brasileiros. E, consequentemente, assim como a história militar, que lá na Europa, na década de 80, ela já estava, né? Se movimentando e no Brasil aqui ela começa só a partir da primeira década do século XXI ou final do século XX, aí, começar a se movimentar, a história marítima também ela vai acabar perpassando por esse tipo de drama aí. Mas eu vejo que está tendo, sim, muito crescimento nesse campo aí. A própria ideia de arqueologia subaquática ela vem concorrendo sobre isso. Teve uma questão que o Tiago apontou, né? A respeito do estudo desses naufrágios e a gente tem aqui uma área muito rica desses naufrágios na nossa costa brasileira e eu tive oportunidade de estar falando com o Ricardo Guimarães, né? Ele que é oficial da Marinha Brasileira ali, pesquisador também do Museu Naval. foi até uma disciplina que eu dei dentro da graduação de arqueologia da UERJ e eu pedi para ele dar uma palestra a respeito dessa questão e ele veio falando sobre a questão do patrimônio cultural, né? Esclarecendo algumas críticas que o meio acadêmico estava colocando a Marinha Brasileira muitas vezes por ser contrária a que o Brasil assinasse ali um tratado da Unesco a respeito de permitir o acesso à exploração da comunidade internacional sob essas embarcações ali. E aí ele vinha apontando desses naufrágios, né? O quanto que aquilo é um patrimônio de identidade nacional que de alguma maneira você abrindo mão disso essa comunidade intelectual internacional vai acabar liderando essas pesquisas arqueológicas no qual o Brasil já começa a formar pesquisadores voltado para essa área e a gente pode estar perdendo aí grande parte dos elementos que constituem a nossa história. a gente não pode desconsiderar por exemplo o que os museus europeus fizeram com a Grécia, né? Levaram muito do material deles ali para a Europa e que hoje a própria Grécia ela reivindica o retorno desse material e que alguns dizem que vão devolver mas não devolvem outros se recusam claramente a não devolver e a gente poderia estar passando por esse drama também se tratando aqui da exploração da própria arqueologia na nossa costa. Então isso aqui foi só um adendo para demonstrar para você o quanto que gradativamente a gente vem ganhando espaço, né? Alguns programas de formação aí de arqueologia como a Arqueologia na UERJ é um curso recente mas que vem formando aí arqueólogos e sobretudo já parece que há até um grupo de pesquisa de arqueologia subaquática no nosso Nordeste nós também temos grupos sobre isso consequentemente da história marítima nós também temos ali no Museu Naval na história militar grupos que vão gradativamente se desenvolvendo a respeito de história marítima na antiguidade eu sou um dos poucos aqui no Brasil que começa a mexer com esse elemento aí salvo se eu não estiver fazendo a injustiça a ninguém se por acaso alguém aqui quiser fazer justiça e pontuar fique à vontade não tem nenhum tipo de receio sobre isso apontar o Felipe levantou a mão pode falar Felipe ô professor bom dia bom dia professor Alair bom dia os dois alantes também que eu conheço bom dia os demais colegas que estão assistindo na aula gostei muito dessa apresentação inicial do curso sou nós nos encontramos professor sou amigo do professor Marcos Vinícius professor de grego que até mandou um abraço para o senhor obrigado um grande marco é isso aí mandou até um abraço para o senhor sou também membro do grupo de estudo de história militar da UF coordenado pelo professor Rolf e de fato dentro até dos próprios estudos da história militar é muito focado na força terrestre no exército na tática e na estratégia nas campanhas mas eu vejo muito pouca coisa dentro da história militar naval temos um museu ali no centro que é o centro cultural da marinha que tem muita coisa sobre a história do Brasil mas de fato nunca me a revista nave gato isso isso mas de fato nunca tive essa ideia nunca pensei numa história militar naval da antiguidade quando nós temos aí a própria batalha de Salamina com o Temístico temos a batalha do Nilo também de Pompeu se eu não me engano então Pompeu não perdão Marco Antônio então temos várias temos um desculpa muito grande de batalhas navais na antiguidade mas eu vejo de fato fazendo consonância a sua fala pouco estudo sobre isso no Brasil é muito mais focado nas forças terrestres do que nas forças navais né tá aí um bom tema de pesquisa né mestrado como o senhor mesmo aponta eu queria agradecer pelos apontamentos né é você é claro você é um pesquisador da da historiador militar militar aqui e destacou essa questão né da prioridade que há a respeito das questões terrestres e que gradativamente né a gente vai ampliando e vai apontando como essas questões se tornam complementares dentro desse contexto então eu fico muito feliz aqui com o público que vem gradativamente se interessando por esses elementos né ou seja mesmo que seja para absorver conteúdos e ministrar aí nos cursos de educação básica tanto quanto para se envolver em pesquisas mais profícuas dentro dos dos centros de formação escrito senso aí de mestrado e doutorado pode falar Wander seja bem-vindo obrigado professor bom dia a todos queria comentar que eu estou muito maravilhado com essa primeira apresentação do que a gente vai tratar no curso que eu realmente achei muito interessante eu já venho desenvolvendo interesse pela temática da arqueologia marítima há um tempo mas não estudando de fato então eu estou bastante empolgado por estar aqui agradeço muito a oportunidade e aí eu já queria fazer um meio que um pedido de indicação de bibliografia que eu sou bolso de iniciação científica aqui na minha faculdade e eu venho na sua faculdade na URGS na URGS isso orientado pelo Francisco Marcho e aí eu venho pesquisando as representações do Deus Poseidon na documentação literária e iconográfica de Atenas e da Grécia entre o período arcaico e clássico e venho vendo uma transformação que no período clássico no século V as representações dele conseguem nos marítimos os peixes e os próprios epítetos colocando ele como um deus marítimo ficam mais frequentes nesse século V e eu venho relacionando com essa transformação sociocultural da sociedade ateniense e até mesmo a transformação da identidade com o culto de Poseidon que parece começar no século V e eu gostaria de pedir indicação de bibliografia talvez depois eu possa mandar um e-mail e até se eu pudesse ter acesso a sua tese de doutorado que por tratar sobre os remadores acho que seria importante para pensar a identidade dessa classe no contexto de transformação obrigado professor obrigado eu já vou passar a palavra para os demais obrigado vou pedir sim para você mandar um e-mail porque aí eu posso de maneira mais detalhada mas essas bibliografias serão aqui disponibilizadas para todos ninguém aqui vai ser priorizado digamos ali ser excluído dessa co-participação mas eu antes de tudo eu queria te parabenizar pela escolha do tema porque é interessante na minha tese inclusive eu aponto isso mas setembro agora eu estou lançando ela em livro e eu chego a abordar essa questão exatamente naquela disputa que há com a Atena e todo um discurso de retorno da ideia de autoctonia de grupos que estão ligados à questão marítima e que num primeiro momento foram digamos ali derrotadas dentro do contexto a gente faz o mito é importante a gente faça uma lei uma leitura do mito de uma maneira historiográfica que essas disputas entre esses deuses significam grandes famílias que estão ligadas a determinadas estruturas econômicas políticas sociais e que no caso sociedades que estavam ligadas ao mar nesse primeiro momento elas saem derrotadas na medida que há uma estabilidade econômica a respeito da produção de azeis Atenas ela tem uma necessidade por uma questão comercial de cerâmicas retornar retomar esse antigo passado e é todo um discurso que é feito em cima disso e a religiosidade é um ponto através do qual você vai conquistar esses corações e mentes integrando o espírito dessa população às questões marítimas e em contraste você vai ver documentações como por exemplo ali o velho oligarca ao mesmo tempo criticando a política democrática ateniense no qual você tem uma grande população de pobres mas ele vai falar é mas a gente acaba tendo que financiar tudo isso daí bancar isso tudo porque são eles que movimentam as embarcações apenas é dependente da economia marítima é uma polis marítima e acaba dentro desse contexto é dependente desses grupos marítimos né então é interessante eu tenho sim alguma coisa para te passar e na medida que a gente for aqui desenvolvendo os estudos ter nessas trocas com certeza vai se tornar permitir aperfeiçoar e trazer novos elementos aqui que necessariamente eu mesmo não tenha tocado tá bom seja bem-vindo perfeito professor muito obrigado Thiago vamos pode falar peraí prontinho oi gente de novo tudo bom ótima aula parabéns professor eu tenho uma pergunta que é tanto uma pergunta como uma indicação tem pelo menos um colega meu de Unirio aqui eu entrei no Unirio em 2012 formei em 2018 em 2013 se eu bem me lembro a professora Juliana Bast que é de atividade passou o seguinte livro pra gente O Grande Mar Uma História Humana do Mediterrâneo de David Aboláfia alguém mais cedo não peguei os nomes ainda mas estou trabalhando pra melhor atendê-los perguntou por bibliografia em português esse em português em PDF é relativamente sensível eu só não sei se é tão pertinente em 2013 eu estou puxando de trás me ajuda aqui é pertinente eu não sabia que já tinha edição em português mas você já vem trazendo olha só muito nicho não não mas é é que eu tenho aqui no Drive há oito anos de fato são pequenos elementos que a gente identifica o quanto que a área ela precisa dessa movimentação como você vê a última ali 2000 e 13 são pesquisas que já eram anteriores por exemplo a minha própria tese que eu defendi em 2017 eu vou publicar agora 2021 então você começa a criar lacunas na medida que essa produção ela vai ampliando essas lacunas elas vão sendo menores e cada vez menores é eu só queria destacar a vocês que hoje as ferramentas né tecnológicas que a gente tem elas facilitam muito então não se sintam intimidados e e às vezes se lançar né com uma literatura estrangeira porque a gente tem aqui embora o Google tradutor ele não seja ele tem as suas falhas mas ele permite pelo menos que o pesquisador ele possa acompanhar esses conteúdos aí porque senão às vezes esse temor assim como os gregos temiam o mar esse temor é esse temor muitas vezes vai nos impedir de aquecer a área de sobre a questão da pesquisa marítima e naval aqui no Brasil exatamente por isso e aí acaba o que somente a gente recorrendo a esses sujeitos que estão lá fora é Cristina queria completar alguma coisa eu queria mas é breve essa questão do livro pra indicar quem quiser acho que pode ser útil já que é pertinente vai ser útil talvez e eu queria muito provavelmente vai ter uma outra aula sobre isso então não vale muito a pena perguntar agora que se eu aprofundasse um pouco mais como é que funcionava a questão da maria mercante se eram os mesmos tipos de navios se eram tem mudanças eu imagino ter mudanças por causa da carga né isso é uma questão que nós vamos abordar sim e graças né porque que eu entrei nessa discussão da arqueologia naval e arqueologia marítima exatamente porque na medida que a gente analisa a finalidade da embarcação a gente acaba entendendo as modificações arquitetônicas e náuticas que foram colocadas ali né então por exemplo ali o próprio o Jean-Nicolas Corvezier o Cartô ele tem ele vai desenvolver ali toda uma análise sobre a triéres ateniense e vai apontar como a triéres peloponésia era diferente vai mostrar como as triéres que eram voltadas para a carga né para a questão comercial elas eram mais bojudas mais resistentes e mais difíceis de manobrar são elementos que a gente vai com um pouquinho mais de detalhes abordar ali que vão ser diferentes das embarcações de guerra e sobretudo esse apontamento dele vai servir para a gente compreender porque é que em Salamina né dentro do estreito de Salamina as embarcações atenienses elas tiveram maior agilidade de facilidade de manobrar do que as triéres persas as embarcações persas que estavam ali dentro e acabaram ganhando aí apesar da desvantagem de 3 para 1 conseguiu uma vitória sobre os persas ali no estreito de Salamina na Bahia de Salamina Cristina você levantou a mão fica à vontade Cristina Zecnelli não sei se acertei teu nome aí falei certinho seu nome Cristina ela escreveu aqui no chat perdão dizendo que o microfone dela não está muito legal e ela pediu se quer escrever eu posso ler não tem problema não tá ela já escreveu na verdade 11h43 que falasse um pouco mais sobre a diferença nautocracia e taçadocracia nautocracia foi um conjunto de verbetes que eu desenvolvi será que consegue falar agora Cristina ele levantou a mão de novo ou então pode escrever vamos lá nautocracia talassocracia acontece sem problemas você tem um consenso historiográfico apontando a ideia talassa é a maneira como os gregos se referem ao mar e crates significa poder então para falar desse poder marítimo então vamos ali apontar diversas sociedades como cretenses coríntios atenienses megarenses é os eubóicos né são próprios da eubéia me foge aqui o nome de mais algumas outras sociedades aí que foram potências marítimas só que no entanto quando a gente analisa ali por exemplo quando a gente parte da historiografia a partir tá bom o Alan Camuri tá avisando aqui comunicando que deixou ali o formulário não deixou de acessar pra dar a presença ali quando a gente analisa a historiografia sobretudo quando o Mahan ele vai definir ali os seis elementos né do que é o Cia Power o poder naval ele vai destacar esses dois grandes pontos né o Cia Power ele tem um campo que é uma de uma área de linha comercial mercantil diplomática e outra área que é a formação de uma esquadra de guerra né que serve pra dissuasão e de proteger esse comércio manter esse comércio funcionando mesmo que haja um conflito bélico como por exemplo a gente fala aí da importância né de manter o comboio de comércio ativo entre América a Europa durante a segunda guerra mundial do contrário os aliados ali teriam sucumbido diante do das potências do eixo né e então nesse contexto eu comecei a analisar a relação de pirataria a relação comercial da antiguidade e identifiquei que haviam sociedades que não tinham essa formação de uma marinha de uma esquadra de guerra então dentro desse eu fui pra dar respostas né a ação desses grupos que são potências marítimas que vivem para o mar tem uma mentalidade voltada para o mar mas não mantém uma esquadra de guerra própria eu fui eu tive a necessidade de criar um um verbete denominado nautocracia que nautai significa marinheiro e crates poder ou seja poder de marinheiros e que necessariamente não se utilizam da 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 questão bélica naval mas em concomitante esse grupo para que ele mantesse o comércio ele precisava de ter algum tipo de proteção porque é a pirataria posteriormente ela se tornou né algo que foi é condenado né dentro da sociedade mas em tempos mais remotos como no período minóico e micênico ela era algo que como se fosse né um esporte no sentido de que os arístoas esses bem nascidos né já que você para manter uma embarcação você tinha que ter altos custos então você precisava ser um bem-nascido a aristocracia se utilizava da pirataria né como elemento de contato como elemento de estabelecer suas relações antropológicas mesmo porque né a o termo pirataria vem do grego piratai que significa ladrão e para você ser um ladrão é necessário que você tenha astúcia que você tenha métis e a métis é uma das virtudes da aristocracia então era um um elemento da aristocracia e era infestado né o mar e geu ali era infestado de piratas e dentro dessa necessidade de proteger esse comércio essas sociedades nautocráticas elas mantinham rede de contatos né dentro de ritos de que estabeleciam relação de dom e contradom uma estrutura antropológica então ao mesmo tempo dava proteção para determinados grupos que fossem piratas que estivessem fugindo digamos ali dentro das suas ações de pirataria procuravam né centros que eles pudessem estar é é fugindo de retaliações de adversários e que ao mesmo tempo protegesse essa rota comercial então por exemplo Minos que é um rei lendário a gente não sabe aí se realmente existiu mas pode ter sido uma dinastia ele tinha uma gama uma rede de conexão é dessa aristocracia no qual por ser uma ilha ela tinha difícil acesso ele dava proteção a esses grupos que fugiam de ter retaliações dava carta de curso já que como a navegação era de cabotagem margiano a costa o sujeito ele tinha que necessariamente parar em determinados pontos para reabastecer e Creta estava localizada ali quase que no centro do mar Egeu uma ponta estratégica que ligava a África ao continente europeu através da Grécia era um ponto de passagem para a Magna Grécia onde é atual Itália então o sujeito que vinha lá da Ásia Menor daquilo que era chamado Oriente Médio e ele quer dizer dos reinos fenícios onde hoje é o Oriente Médio ali onde está o Irã todos aqueles grupos ali eles vinham e acabavam tendo que parar em Creta para abastecer ou não então era um ponto estratégico então o que Minos fazia dava uma carta de Yassila que seria uma carta de proteção para esse sujeito ficar ali e não ser não poder ser capturado por um grupo estrangeiro que por acaso aportasse em Creta dava uma carta de curso permitindo que o sujeito ficasse que ele pudesse receber uma parte daquilo que foi empilhado nos seus adversários e ao mesmo tempo dentro desse acordo de dom e contra dom ele estabelecia olha só eu sou aliado aqui do Tiago e eu tenho uma relação com ele então você pilha o fulano que eu te dou uma carga uma participação maior dentro do que você for desabastecido aqui consequentemente eu quero que você proteja essa carga que ele está entregando por exemplo lá para o Egito em meu nome então eu criei o termo nautocracia para exatamente identificar essas sociedades que não tinham uma marinha é uma esquadra propriamente dita para fazer esse processo de dissuasão e de defesa mas ao mesmo tempo eles tinham que a seu favor a configuração geográfica eles tinham o prestígio dentro de uma rede de contatos porque se ele de alguma forma fosse ali traído ele tinha uma série de outros grupos que poderiam retaliar aquele sujeito que rompeu esse tratado e sobretudo a questão da crença divina ali dos deuses se você rompeu quem fazia observância desses tratados eram os deuses você quebrou esse tratado você estava sujeito a sofrer as penalidades que os deuses pudesse recair sobre você então eu cunhei esse termo esse verbete chamado nautocracia para que a gente pudesse compreender essa sociedade então é um termo novo quando saiu o meu livro em setembro vou ter o prazer de no lançamento estar com vocês podendo apresentar de maneira mais detalhada a respeito disso aliás a gente já vai discutir sobre ele aqui ao longo do nosso curso não sei se eu te respondi Cristina muito bom para você muito bom também estava com essa dúvida muito bom obrigado bom são 11h54 eu tinha um vídeo ali mas o vídeo ele estava em língua inglesa mas ele vinha muito era digamos ali como as pessoas gostam de brincar o top 10 ele vinha mostrando ali as embarcações das diversas sociedades que ele chamava do top 10 da antiguidade era mais para ilustrar o nosso tempo aqui mas eu preferi reservar o tempo para tirar as dúvidas de vocês e a gente começa na semana que vem a cair de maneira mais detalhada dentro do nosso tema hoje foi mais uma apresentação daquilo que a gente vai discutir e deixar algumas bibliografias básicas que a gente vai constantemente estar recorrendo aqui no nosso curso perfeito gente sem problema Alonso a gente também está finalizando eu queria agradecer nesse processo a presença de todos desejar um feliz dia dos pais antecipadamente para aqueles que são pais e vamos manter o nosso contato através lá da do Google Classroom e qualquer coisa que vocês precisarem eu estou à disposição no e-mail no Classroom e outro contato que a gente possa manter a gente queria agradecer um abraço a todos um beijo muito obrigado muito obrigado professor um bom final de semana igualmente tudo de bom e aí e aí a gente pode e aí a gente pode Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto